Nautico! 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 Alô, torcida Alvirrubra! Estou desejando aqui aos aniversariantes do dia que Deus os abençoe, dê muita saúde e felicidade a todos vocês e também pedindo e desejando que o torcedor se inscreva nesse programa, porque é um programa que traz boas notícias sobre o Nautico e com certeza isso aí vai só agradecer a esse programa. Então, todos um abraço e felicidade e vamos escrever aí para que vocês possam estar atualizados sobre o Nautico. Valeu, um abraço! Vamos cantar o Nautico! 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 De coração! Com apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Nautico! 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 Nautico!